O botão antipânico é esse aparelhinho que tem um botão na parte de trás. Ele é entregue a uma vítima de agressão através de uma ordem judicial. E tudo começa quando o crime chega ao conhecimento da polícia. O que a gente tenta fazer é realmente levantar as maiores circunstâncias possíveis do fato, do fato criminoso, da conduta que foi praticado, para que o juiz tenha elementos realmente para poder fazer essa análise. Por esses monitores, o agente tem total controle do homem que está sendo monitorado. A central funciona a 24 horas por dia. O raio vermelho é o que o juiz determina para que o agressor fique longe da vítima. Tudo é registrado. Essa linha rosa mostra a distância dos dois em tempo real. Geralmente, essa distância é de 300 metros. Caso o agressor não respeite, ele pode ser preso. Os casos que têm ocorrido aqui no estado de Goiás são poucos, mas aqueles que não têm intenção de cumprir o programa, as condições do programa, no caso de romper a tornozeleira, deixar de descarregar a bateria, nós efetuamos a prisão. Levamos, no caso, a autoridade policial. Lá é feito todo flagrante e encaminhado ao Poder Judiciário. Agora a gente vai fazer uma simulação. Aqui tem dois aparelhos. Um é o botão antipânico, tem um botãozinho aqui atrás, que é onde a vítima aperta caso se sinta ameaçada, e a tornozeleira eletrônica, que é colocada no agressor, através de uma medida judicial. Esses dois aparelhos estão interligados, e a justiça determina um raio de distância. O Rafael, que é agente prisional, vai sair agora com a tornozeleira. Eles estão aqui, como eu disse, interligados. Ele vai a um raio maior do que já está determinado, e depois vai se aproximar e a gente vai ver o que acontece. Então vai lá, Rafael. Aqui no monitor mostra o raio que foi colocado de distância. Esse raio é determinado através de medida judicial. E aqui é onde está meu agressor. Ele acabou de entrar aqui no raio de distância, que ele tem que ficar longe de mim. O monitor já ficou vermelho, já mostrou, já caiu no sistema aqui da central de monitoração. E a partir desse vermelho aqui, já, ó, já vibrou. Está com sinal sonoro. E o meu celular, que foi cadastrado, também já recebi aqui uma mensagem. Vamos ver que mensagem é essa, ó. Alerta SAC 24 de proximidade. Lei Maria da Penha. O uso da tornozeleira eletrônica e do botão antipânico chegaram em Goiás em 2014. De lá para cá, nenhuma mulher protegida pela medida foi morta pelo agressor. Apenas um caso que a vítima, o agressor, chegou muito próximo da vítima. Ele chegou a pular o muro na casa dela, tudo, mas como o botão já tinha sido acionado, né, no caso, a equipe nossa já estava em deslocamento, nós conseguimos efetuar a prisão do indivíduo, né. Ele já, assim, se não fosse a equipe, no caso, ter chegado na hora, a vítima poderia ter sido morta nesse caso. Nos últimos três meses, a primeira DEAN de Goiânia pediu 746 medidas protetivas à justiça. O número de homens monitorados é bem menor. Em Goiás, 168 homens estão com tornozeleira eletrônica pela Lei Maria da Penha. E 59 mulheres carregam com elas o botão antipânico. Um deles é o caso da advogada Luciana Cinzimbra, que foi agredida pelo namorado e conseguiu filmar o crime. A justiça concedeu a ela a medida protetiva, mas a advogada já filmou o botão antipânico apitando, mostrando que Vitor estava por perto. Em quais casos, geralmente, essas medidas são tomadas? Em alguns casos são um pouco mais graves, que há elementos que esse autor, em algumas situações, ele já foi preso pretéritamente, às vezes em flagrante ou mesmo por prisão preventiva. Então, o juiz, ao liberá-lo, considera que realmente tem essa necessidade. Em algumas situações em que o crime praticado contra a vítima tenha sido um pouco mais grave. Então, analisando esse quadro, o juiz observa essa situação que realmente demanda uma proteção ainda maior.